Fala galera, e aí, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Esse é o canal da Grande Oliveira e eu sou o Semar Oliveira, ok? Pois bem lá pessoal, olha só a leiteigada aqui, ó. Esses leitões estão com apenas 3 dias de vida hoje. Então completou os 3 dias, hoje é dia de tomar ferro. É isso aí, aplicar o ferro neles aqui, ó. Já tá aqui. Eu uso o Ferrodex, tá? Ferrodex, ele tá no valor de 15 reais esse vidro, com 50 ml. Que tá dando para aplicar em 25 leitões, tá? 25 doses, que é 2 ml por leitão, ok? Pois vamos lá. Tá só, já estão tudo aqui, ó. Vou começar a estar aplicando agora, vou posicionar a câmera aqui. E vocês vão acompanhando os procedimentos aí, ok? Já pedindo a você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, galera. Se inscreve no canal. E deixa aquele likezinho, tá? Que nos ajuda muito a fortalecer o canal, beleza? E não esquece de tá ativando o sininho não, tá? Ativa aí o sininho de notificações, ok? Beleza? Pois vamos lá para o vídeo. Acompanha o vídeo aí, galera. Vou tá fazendo passo a passo para vocês aqui. Vamos lá, pegar o primeiro leitão aqui, ó. Esse aqui é um macho, tá? O machinho dos branquinhos. Dá uma macadinha aqui depois, para o meu já saber que ele já tomou. Vou segurar aqui, senão não... Vou segurar aqui, senão não... Aplicado no primeiro. O ideal, pessoal, para estar aplicando ferro é usar uma seringa de insulina, que é a mais fina que tem. Como a minha acabou, estou usando uma da mais fina que eu tenho aqui. Eu corto essa tampinha aqui, ó. Tá? Para não estar introduzindo a agulha toda nele, senão vai matar o leitão, não é isso? Beleza, vamos lá. Um já foi. Mais um machinho aqui, ó. Olha só, gente. Qualidade desse leitão aqui, ó. Pronto. Pronto. e aí oi 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 lápis tá péssimo tá comprando lá pra semana o que tá tá com o processo aqui é rápido tá vocês estão vendo que não tem demora não nem segredo também qualquer pessoa pode estar fazendo aí olha só a qualidade desse leitão aqui é um macho lindo né olha só três dias de vida coisa linda o próximo é só vou dar uma pausa aí no vídeo para o vídeo não ficar muito longo tá daqui a pouco eu volto aí com mais imagens para vocês ok bom então galera tá aí ó finalizada aqui o processo de aplicação de ferro na lei chegada aí ó todos já tomaram a primeira dose de ferro agora estão aí ó mamando todos saudáveis graças a deus ombigo todo sequinho sem nenhuma bicheira sem nada matriz está de primeira já tá comendo muito bem a infecção dela tô tratando já tô vendo melhoras tudo sob os conformes graças a deus a briga agora é para mamar cada um pegar o peito que tem mais leite né essa coisa linda lembrando que a primeira dose de ferro aplico três dias de vida tá lembrando a você na hora que for aplicar o ferro use sempre a agulha mais fina que tem a ideal é de insulina ok a infecção também pouquinho já tô tratando comecei a usar ontem o vinagre e pé forte bem forte já vem dando desde quando ela pariu agora tô usando também o vinagre que é bom ok pois tá aí ó faz um processo finalizado aí ó hoje o dia aqui para nós amanheceu assim gente ó nublado já choveu graças a deus amanheceu chovendo não foi uma chuva aqui e assim muita chuva mas a chuvinha é significante já vai molhando a terra né para gente tá adiantando que breve breve também já pega o inverno aqui na região ok olha só como é que tá o tempo bastante nublado hoje tem previsão para mais chuva não estamos aí graças a deus tudo sob controle tudo nos conformes é isso aqui a tromba branca já finalizei o ciclo dela não tá nem comendo o silvio por causa do fio né quando a matriz está realmente não sei muito forte ela como um pouquinho diminui também Olha só, o Jody cobriu ela agora há pouco Olha que ela derrubou aqui pra fora Isso aqui, gente, é a proteção do sêmen, tá? Parece até aquelas bolinhas de sagu Quem não conhece, né, tá? Olha só Essa aí, minha gelatina, essas bolinhas aí é a proteção do sêmen Ela vem e come depois, não tem nada a ver Não tem problema nenhum, tá? O Jody tá aqui ao lado Que é o terminador Pietran Que cobriu ela, tá? Pietran Genética Granja Paraná Cobriu mais essa matriz aqui, mais uma vez Beleza? Pois tá aí, galera Já pedindo a você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, ok? Não deixa de se inscrever em nosso canal aí Deixa aquele likezinho E vai compartilhando o vídeo aí com a galera, ok? Pois tá aí, vou finalizar o vídeo de hoje Já agradecendo a todos vocês aí Muito obrigado a todos aí E se inscreve no canal Se inscreve no canal Que sempre tem novidade aí pra você, ok? Muito obrigado a todos aí E até o próximo vídeo Esse foi mais um vídeo Da Granja Oliveira Do Semar Oliveira Tchau, tchau 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 Tchau